Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou trazendo para o canal um vídeo totalmente diferente de todos os vídeos que eu já trouxe aqui para o canal. Mano, eu nunca fiz uma reação de algum jogo aqui no canal, nunca fiz uma reação, hoje eu fiquei impressionado com uma coisa, a evolução do jogo Insatia. Para quem não sabe, para quem nunca viu eu jogando Insatia, é esse jogo aqui, e mano, esse jogo ele virou um sucesso aqui no canal. Esse vídeo, por exemplo, bateu mais de 500 mil views, tem outros vídeos de 300 mil views, 100 mil views, e isso daí é uma versão de 2016 ou 2017. Mas mano, ninguém sabe que esse jogo foi criado em 2013, e foi sofrendo uma grande evolução, e mano, tem coisa aí que vai lançar ainda, umas coisas impressionantes, o jogo vai ficar realmente muito massa, bem do estilo aí que todo mundo aqui gosta aqui nesse canal. E eu vou começar pelo primeiro jogo lançado de Insatia, a primeira versão do jogo, que é essa versão aqui de agosto de 2013. Mano, olha isso, para quem viu o meu vídeo, para quem sabe como que é o jogo atualmente, velho, eles evoluíram demais, olha isso. O gráfico é mais ou menos, é bem feinho. Mano, o jogo era muito diferente. Gente, esse daqui é a primeira versão do jogo. Minhoca nada a ver, mano, mudou demais. Agora vamos ver a segunda versão, depois de algum tempo eles foram desenvolvendo, vamos ver. Essa daqui é a segunda versão do jogo, lançado um ou dois meses depois daquela primeira versão. E aqui a gente já percebe que a minhoca preta consegue comer outra minhoca, O gráfico deu uma melhoradinha, melhorou muito desde a primeira, lançado há um mês atrás. E o jogo foi melhorando cada vez mais, velho. Olha isso, já melhorou muito, está bem legal também. Só que nada comparado ao futuro, cara. Está muito massa esse jogo, vocês vão ficar impressionados da evolução desse jogo aqui. Pode dar para comer, tem umas coisas diferentes aí, ó. Até que o jogador morreu. Mudou demais, vamos para a próxima versão. Depois de quase um ano da última versão que eu mostrei, apareceu essa versão aqui, a versão 4 do jogo. E olha isso, temos umas minhocas, velho, bem mais bonita. Os bichinhos, aqueles insetos que aparecem também, bem mais bonito. O jogo está evoluindo, mano. Está ficando cada vez mais legal. Só que essa minhoca aí não fecha a boca. Eles melhoraram algumas coisas, pioraram outras. Já foi melhorando, cada vez melhor, o jogo começou a se tornar cada vez melhor. Chegamos em dezembro de 2014. E pelo que parece, o jogo está bem mais parecido com a versão atual, a versão que dá para jogar, a versão que eu jogo. O gráfico ainda não está tão bonito igual na nossa versão. Só que dá para perceber que a minha aqui está bonita, o gráfico aqui, o chão está bonito. Mano, está melhorando demais. Os insetos estão ficando mais bonitos, vamos dar uma adiantada aqui. Já tenho aquela câmera lenta, o instinto da cobra. A cobra já dá aquelas mordidonas. O jogo, para mim, já está perfeito, velho. O jogo assim estaria perfeito para a gente jogar. O jogo online, imagina, seria muito legal. Vamos para a próxima versão. Galera, estamos em junho de 2015. Olha isso, velho. Mudou totalmente. Quase seis meses após o último vídeo, o último jogo lançado. Essa versão aqui, velho, é praticamente a versão que eu jogo. A versão aí que todo mundo joga. A versão que, inclusive, vai estar em download aqui embaixo, no primeiro link da descrição. E é um jogo perfeito, velho. Lindo demais. Mano, eu só queria que esse jogo fosse online, velho. E seria perfeito, mas muito bom mesmo. E tem algumas coisinhas aí diferentes ainda da versão atual. Mas, velho, está muito bem feito já. Junho de 2015, esse jogo já era demais. Olha isso, cara. Mano, demais, velho. Ó, demais mesmo. Esse jogo é muito bom. Mano, eu tenho vídeo de 500 mil, 300 mil, 200 mil views desse jogo aqui. Então, eu resolvi fazer uma review de todas as versões dele aqui no canal. Ó, está muito bom mesmo. Vamos para a próxima versão. Chegamos em junho de 2016. Quase um ano após a versão que eu estava olhando agora há pouco, cara. E esse daí é o jogo atual. O jogo lançado atual. O jogo é muito bom. Perfeito. Esse aqui é um thriller dele, velho. Ó. Mano. Após três anos, os desenvolvedores chegaram nessa versão. Que é a versão que está atualmente aí rodando aí nos PC de todo mundo. A galera está jogando. Só que, velho, tem mais coisa. Vai lançar mais coisa, velho. Vai lançar mais versões. Os caras estão desenvolvendo. E tudo indica que vai lançar ainda esse ano. Em 2018, vai lançar aí a nova versão do Insatia. E, velho, essa versão... Eu vou dar só um trechinho para vocês. Versão 26. O futuro do Insatia, velho. E os desenvolvedores pensaram em muitas coisas. Por começar aí por esse laser, velho. Olha isso. Quem já viu uma minhoca utilizando um capacete de laser. Esse laser, pelo jeito, vai te ajudar a batalhar contra as outras minhocas. A cortar elas. E vai ser um item aí que vai estar no meio do jogo. Alguém vai conseguir pegar ela. E vai ser o boss da partida. Vai ser o melhor jogador da partida. Mano. Olha esse efeito, velho. Esse laser, mano. É muito forte. É muito legal. E essa daqui é apenas a primeira atualização do Insatia. O primeiro vídeo que eles postaram pós essa versão atual que já foi lançada. Com a ideia que eles estão tendo aí. Para desenvolver o jogo e deixar ele cada vez mais legal. Essa versão 26 aqui é baseada mais nesse laser. Mas, mano. Tem várias versões diferentes. Com muito mais coisa. Quanto mais coisa que eu vou mostrar, mano. Só nos próximos vídeos. Olha isso. Mano. Eu estou de cara, velho. É muito legal isso, cara. Olha isso, velho. Coloca em câmera lenta. Solta o laser. E morreu. Isso quer dizer que a minhoca que está usando o laser não é invencível. Ela não é invencível. Ela vai morrer uma hora. Só que esse laser vai ajudar ela. Fica quase invencível. Ela nasce. Já pega o laser. Ela vai conseguir usar a boca dela. Olha o louco, mano. Morreu de novo. Ó. Nasce. Pega o laser. E ó. E o laser mata com um hit. Só já mata outra minhoca. Deixa eu acertar na cabeça dela. Soltou o laser. Foi pegando. Velho. Muito legal. Pegou o laser. Ha, 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 ha. E olha que legal. Deixa uma marca de queimado no mapa, velho. O laser passa cortando. Deixa o mapa todo preto, velho. Olha isso. E o estrago que ela faz é muito legal. O estrago que a minhoca faz. E eu vou dar só mais uma falinha da próxima versão depois dessa. Velho. Vai ter itens. Vai ter equipamentos. Vai ter muita coisa nessa nova versão. E se você quer ver o resto. Tudo em detalhe da nova versão do Insate. Insate é que vai sair. Provavelmente esse ano, velho. Tem muito mais coisa. Tem laser. Tem, mano. Joga a bomba. Velho. Tá demais. Tá muito massa. Se você quer ver a próxima versão aí de Insate aqui no canal. Deixa aquele like. Comenta aí embaixo nos comentários. Insate. Igual tá escrito aqui embaixo. Que eu vou trazer vídeos da nova versão dele. Velho. Tem poderes. Tem tudo. Olha isso. Muito massa. Eu tô esperando esse jogo que faz muito tempo. E eu tô ansioso pra esse vídeo. Então se você quer esse vídeo da nova versão de Insate. Deixa o like e comenta aí embaixo o Insate. Galera. É o seguinte. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. Tchau. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Instagram e Facebook. Beleza? Falou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri